Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, em paz e com saúde e em casa também, não é isso? Mas meus amores, e nessa semana o que estamos estudando? Meio ambiente e tudo que está relacionado com ele Primeiro eu vou pedir para você observar o cenário e vamos começar como sempre fazendo a nossa oraçãozinha porque depois eu vou te fazer aquela pergunta de sempre, ok? Vamos lá? Primeiro juntando as mãozinhas para pedir para o Papai do Céu para nos abençoar e também temos que agradecer, não é isso? Vamos lá? Fecha os olhinhos Querido Senhor Jesus, obrigada por tudo que o Senhor me dá, eu te agradeço Deus pela minha família, pelo meu lar, pelo pão de cada dia te agradeço também Senhor pela minha escola, quero também Senhor te pedir para abençoar todos os lares para que nunca falte o pão Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus, amém Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando ele passa, tudo se transforma A tristeza vai, a alegria vem Amém, quando ele passa, tudo se ilumina Vai trazendo bênçãos para você e para mim também Amém, amém, amém Mas deixa eu te perguntar, como está o dia hoje? Você vai olhar pela porta, ver se ela está aberta ou fechada Olhe pela janela, o que estiver aberto, observe e diga para o seu orientador que está ao seu lado Como está o tempo? Eu, quando saí da minha casa, o dia estava nascendo, estava ensolarado Mas você, e o seu horário de estudo? É pela manhã, à tarde ou à noite? Então olhe pela janela e fale para ele Isso mesmo, espero que esteja um dia lindo Mas professora, essa semana estamos falando sobre o meio ambiente, não é isso? Isso, mas o meio ambiente não é só a água, não é só a natureza Tem também aquela parte que não é legal Professora, e que parte que não é legal no meio ambiente? Aquela em que o homem interfere Isso mesmo, o que nós fabricamos E professora, o que nós fabricamos que não é legal para o meio ambiente? Veja só essa palavrinha Essa palavrinha é a palavrinha lixó Nela nós temos a vogal I e a vogal O Isso mesmo professora, lixo O lixo, sempre aprendemos que temos que jogar no lixo Esse é o destino, não é? Isso, mas o destino dele também está em separado Aqui eu tenho cinco lixeirinhas Professora, uma lixeira de cada cor? Sim, temos a lixeira marrom, a amarela Temos a lixeirinha vermelha, a verde e a azul Cada uma vai dizer o destino correto do lixo Porque nós temos que guardar tudo junto e misturado Para jogar fora? Não, cada um tem o seu destino Para isso eu vou te mostrar Cada um qual o destino correto Vamos começar O metal Será em quais dessas lixeiras eu jogo metal? Olha aqui O metal eu vou jogar na lixeira amarela Na lixeira amarela é o destino do metal Mas e na palavra metal? Quais as vogais eu tenho nela? Vou pedir para você identificar E falar para o seu orientador que está ao seu lado Identifique as vogais na palavra metal Isso mesmo, tenho certeza que você identificou A vogal E e a vogal A Quer dizer, professora, que na lixeirinha amarela A gente guarda ou joga tudo que é de metal? Isso mesmo, porque vai ser dado o destino correto para ela E na lixeirinha verde? Será o que eu guardo na lixeirinha ou jogo na lixeirinha verde? A lixeira verde, você vai dispensar tudo de vidro Ah, quer dizer que se a mamãe quebrar um prato Ou qualquer pessoa da minha casa Sem querer, eu vou jogar o vidro na lixeirinha verde? Isso mesmo, você irá jogar, dispensar na lixeirinha verde Mas olha aqui a palavra vidro Identifique todas as vogais da palavra vidro Isso mesmo, você é 10 Tenho certeza que você identificou a vogal I e a vogal O Vamos dar sequência E na azul? Será, professora, o que eu vou dispensar, jogar ou guardar na lixeira azul? A lixeira azul é aquela mais utilizada na escola É a que nós dispensamos o papel Isso mesmo, tudo que é de papel Que não servir, que foi recortado ou rasgado Que é para ser dispensado Nós colocamos na lixeirinha azul Ela é a correta para o papel Mas e na palavra papel? Identifique todas as vogais nessa palavra Porque você já está 10 nesse quesito Vamos lá? Isso mesmo, tenho certeza que você identificou a vogal A e a vogal E Mas vamos para a próxima Professora Material orgânico Mas o que é orgânico? Orgânico, você lembra daquela hora do lanche? Isso mesmo, que você come A frutinha, come o biscoito Ou toma o suquinho Tem criança que gosta de cuscuz Isso mesmo, quando você não come tudo Que não tem aquela papaué ou aquela vasilinha Para levar de volta para casa O que a professora faz? Coloque no lixo É pecado dispensar comida Mas se não tem como levar para casa A gente coloca na lixeira marrom Esse é o lixo orgânico Ela vai ser dispensada na marrom Na lixeirinha marrom Professora, mas ainda está faltando mais Sim, falta uma lixeirinha Que é a vermelha Professora, e na vermelha o que eu coloco? Olha só Aqui é a palavra Plástico Plástico Tudo que é de plástico Plástico é só sacola? Não Existem brinquedos de plástico E outros materiais Como algumas vasilinhas Que usamos na cozinha Copo Quando não queremos mais Porque não serve E não podemos doar A gente vai dispensar Na lixeira vermelha Isso mesmo Então, a lixeirinha vermelha É a ideal Para colocarmos o plástico Professora Mas e o lixo? A gente só deve jogar no lixo Existe uma frase que diz assim Lixo é luxo Não, professora Lixo é lixo Não Existe uma palavra também muito bonita Essa aqui Reciclar Vamos identificar primeiro Promete dizer o que ela quer dizer Identifique as vogais Da palavra Reciclar Isso mesmo Tenho certeza Que você identificou A vogal E A vogal I E a vogal A Professora E o que quer dizer Essa palavra? Reciclar É reaproveitar É dar um novo formato A algo Que iríamos jogar fora Professora Isso existe Existe Eu vou te mostrar Já vamos fazer Algo de maravilhoso Que você vai amar muito Que é a chamada Reciclagem E reciclar? Como podemos fazer? Nossa Deixa eu te mostrar aqui Que eu trouxe da minha casa Você está vendo Essa lembrancinha linda? Não, professora Aí não é reciclado Aí é uma lembrancinha É uma lembrancinha Mas com material reciclado E o que é isso aí? Lembra da latinha De leite condensado? Aquela que vem brigadeiro? Ó Olha aqui a tampinha plástica É ela E a pessoa foi muito criativa E fez uma lembrancinha linda Ela vem cheia de docinhos Mas e hoje? O que iremos fazer? Assim como a nossa experiência Do feijão Da nossa sementinha Se não tiver o material agora em casa O seu orientador irá providenciar E você pode fazer depois O importante é que você preste atenção E veja E o que iremos fazer? Primeiro eu vou te dizer Olha só Essa garrafinha aqui Quando vocês lancham na escola Ela vai para o lixo Ela vai para o lixo, não vai? Vai professora Vai diretamente para o lixo Pois hoje ela não vai para o lixo Vamos dar um destino a ela Um destino? Isso mesmo Nós vamos transformá-la em luxo Lembra da frase Lixo é luxo? Ela vai ficar uma garrafinha luxuosa E tenho certeza que você irá gostar de brincar com ela Para isso Eu trouxe algumas folhas Você pode usar revista, jornal, o que você tiver em casa Para que possamos fazer essa atividade Primeiro você vai pegar a folha Vai cortar Para cobrir a garrafinha Vai pegar a cola E passar no papel Você vai cobrir aqui Nessa parte aqui Vai dar uma voltinha nela E vai deixá-la assim Cobertinha Olha, já está ficando bem bela a nossa garrafinha Isso mesmo Agora vamos pegar o papel Cortar outro pedacinho Pedir para o orientador Ele vai te ajudar nesse momento Dobrar E fazer Tipo assim Uma orelhinha Como se fosse uma orelhinha de animalzinho Vai ficar mais ou menos assim Aí Nós iremos pegar a nossa garrafinha Cortar um molde um pouquinho maior E faremos isso Ó Pegar essa orelhinha Fazer uma um pouquinho maior E cortar Vamos pegar a orelhinha que ficou menor E fazer outro corte Elas irão ficar assim E o que eu vou fazer? Vamos colocar aqui Uma em cima da outra Professor E eu tenho que colocar bem em cima? Sim Bem na parte de cima Pra ficar mais ou menos assim Agora nós vamos dar uma voltinha No papel Como se ele fosse, ó Ficar em pézinho Já você vai saber o porquê Vamos passar cola nessa parte de dentro Ok? Vamos pegar a garrafinha E fazer isso Vamos colocar isso mesmo Vamos encaixar Aqui, ó Vamos pegar a outra orelhinha Passar a colinha de um lado e do outro E colocar Olha só Olha só Como está ficando A nossa garrafinha Nossa Ela está parecendo um animalzinho Isso mesmo Dependendo da orelhinha Que você fizer Pode ser um coelhinho Um porquinho Um burro Ou qualquer animal Que você quiser Mas daremos sequência agora Ao nosso animalzinho Agora você irá tirar a tampinha Colocar aqui, ó Ah, professora Eu vou tirar a medida? Isso mesmo Você vai fazer um círculo E vai colar aqui Na pontinha da tampinha Vamos lá Coloque aqui E deixe secar um pouquinho Porque iremos acertar a bordinha E o que vamos fazer? Pegar outro pedacinho de papel É trabalhoso Mas vai ficar lindo Seu orientador vai lhe ajudar nesse momento Com a tesoura A minha tesoura é grande Mas a sua é aquela sem ponta Pequena, ok? Nada de tesoura grande Só a professora Ou o seu orientador A minha bolinha não ficou bem certinha Mas vai ficar legal também Agora Vamos acertar A minha não ficou tão legal Porque ainda tá um pouquinho mole a cola Aí escorrega um pouco Mas o seu tenho certeza que vai ficar perfeito Vai ficar assim Vamos colocar dois pontinhos de cola Pegar aquele círculo bem pequeno Que fizemos dobradinho Que é pra ficar logo dois Ficará mais ou menos assim Olha só O focinho do meu animalzinho Mas o que está faltando mais? Você vai pegar um pedacinho de EVA Ou papel Se for EVA Você vai cortar pequeno Se for papel Você vai fazer bem compridinho Mais ou menos assim Você vai fazer aquele trabalho de coordenação motora Vai fazer um giro Girar, girar, girar Olha só Eu estou conseguindo É porque o seu pinçar já está a 10 Sua coordenação motora está melhorando Aquela fina que usamos as mãos Os dedinhos, ó E você vai fazer isso aqui Ele vai ficar mais ou menos um cilindro Ok? Você irá fazer quatro Agora Vamos fazer assim, ó Sempre ao meio Porque você já faz dois De uma vez só Ok? Vamos fazer os olhos Isso mesmo Vamos fazer os olhos Do nosso animalzinho Você pode fazer redondinho Retangular Da forma que você achar Mais bonita A minha está mais ou menos assim, ó Sempre dobradinho Porque sai logo Duas etapas do que você quer fazer Aí você vai pegar um Vai colocar aqui Vai passar a cola no outro E colocar aqui Olha só Meu animalzinho já tem dois olhinhos Mas e que cor vai ser os olhos dele? Porque só tem a parte branca Isso mesmo Vamos fazer Deixa eu ver Verde Ele vai ter olhinhos verdes Lembre-se que o olhinho de dentro Você vai fazer um pouco menor Sempre em movimentos circulares, ok? Lembra do círculo? Da nossa figura geométrica? Isso mesmo Ó Sempre dois de uma vez só Vamos passar a cola E colar aqui Passar a colinha E colar aqui Olha só Como está ficando lindo Nosso animalzinho Lembra do cilindro? Você irá colocar Aqui embaixo Para que ele fique firme Essas são as patinhas Eu não vou colar agora Porque vai ficar molinho E não vai segurar Mas quando você colar Você vai deixar ele ao contrário E esperar um tempinho Para brincar Viu como ficou lindo Nosso animalzinho? Eu trouxe outro de casa Veja só Temos dois porquinhos Observaram como o lixo É luxo? Basta darmos um destino correto Olha só a garrafa pet Que iria ser jogada fora A professora utilizou os materiais Que temos na escola Papel E a garrafinha que é dispensada E fizemos nossos animaizinhos Vocês podem fazer em casa Para brincar, meus amores Espero que tenham gostado E tenham aprendido também Que reciclar é necessário Porque o nosso planeta pede Ok? Espero que tenham gostado Beijos e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto